É isso mesmo, José. Os interessados devem preencher um formulário se definindo como candidato ou eleitor do Conselho. Hoje eu converso com o Secretário Municipal de Cultura aqui de Pouso Alegre, José Clévio. Secretário, é isso mesmo? O que é o Secretário de Políticas Culturais e Patrimoniais aqui de Pouso Alegre? O Conselho de Políticas Públicas, Culturais e Patrimoniais de Pouso Alegre, ele nada mais é que a união do Conselho do Patrimônio Histórico de Pouso Alegre com o Conselho Municipal de Cultura de Pouso Alegre. E quais são as pessoas que podem se candidatar a membro do Conselho? Qualquer artista ou membro da comunidade cultural que consiga comprovar no mínimo dois anos de atuação nessa área e no mínimo dois anos domiciliado e residente em Pouso Alegre. Secretário, para que exista essa eleição também é necessário que as pessoas se candidatem a como eleitor? Sim, o edital está aberto tanto para membro do Conselho como para eleitor do membro do Conselho. Então fica aqui o nosso pedido que as pessoas que têm essa vontade de participar, de contribuir para as políticas públicas de cultura de Pouso Alegre e cultura patrimonial, venham até a Secretaria de Cultura ou acesse o site da Prefeitura, que é o www.pousoalegre.omg.gov.br e façam sua inscrição. Depois que for feita a eleição, quais são as atribuições de um membro do Conselho? Ele tem como finalidade contribuir para essas políticas públicas deliberando, opinando e fazendo cumprir os planos das conferências e das conferências municipais de cultura e também do plano municipal de cultura. A eleição será feita aberta ao público, a todas as pessoas, a todos os membros e todos os votantes até no máximo dez dias. Ok, secretário, muito obrigado. Lembrando que as inscrições são feitas aqui na Secretaria de Cultura até a próxima sexta-feira do meio-dia às seis horas da tarde. Bruno Freitas para o Jornal Libertas.